Fico a pensar no amor que Deus tem por nós Sua proteção quando vêm as lutas no lar Mesmo assim milhões chegam a desistir São tantos problemas Preferem seguir com essas feridas em seus corações Com Deus podemos melhorar cada vez mais Ele pode dar a felicidade ao casal Que os frutos do Espírito sejam presentes em nós Nessas lutas diárias Contra as potestades que quer destruir o amor dos casais Deus fortaleça o amor dos casais Nesse convívio diário Quebra as barreiras, liberta dos vícios Do preconceito e do mal Renova os nossos corações Seja o primeiro a entrar Faça morada constante Aqui no meu lar Violência e tristezas Muita falta de amor Um vivente aparência Com ausência do Salvador E assim milhões vivem sem receber Muitas bênçãos dos céus Amor e perdão E a fé que anima e reina no lar Deus fortaleça o amor dos casais Nesse convívio diário Quebra as barreiras, liberta dos vícios Do preconceito e do mal Renova os nossos corações Renova os nossos corações Seja o primeiro a entrar Faça morada constante Aqui no meu lar Deus fortaleça o amor dos casais Nesse convívio diário Nesse convívio diário Quebra as barreiras, liberta dos vícios Do preconceito e do mal Renova os nossos corações Seja o primeiro a entrar Faça morada constante Aqui no meu lar Sabia Tchau 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 Tchau